Muito bem, olha, você já ouviu falar em Compost Barn? É uma espécie de alojamento para vacas utilizado para melhorar o conforto dos animais. Criado nos Estados Unidos nos anos 80, a novidade vem ganhando espaço entre os pecuaristas brasileiros. Acompanhe na reportagem de Bruno Amorim. Vacas confinadas em um alojamento só para elas. Criado em meados da década de 80, o Compost Barn é um sistema de produção de leite desenvolvido nos Estados Unidos. João Vicente começou na pecuária leiteira ainda em 2009. Na fazenda dele, localizada em Guapó, no estado de Goiás, o pecuarista foi um dos que adotou o modelo de confinamento para as suas cabeças de gado. No meu caso, eu achei que foi muito positivo. eu mudar do pasto para o composto, né? Você minimiza alguns problemas quando você está no composto em relação ao pasto, tá? Mas no frigir dos ovos, eu aconselho o composto. Mudou a minha vida. Marcos Freitas é produtor rural na região de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Ele fez questão de compartilhar a experiência que vem obtendo com a utilização do composto barn em sua propriedade. E fez uma previsão para o futuro. Se a gente conseguir arrendar a área de milho num valor que seja interessante, ao invés de comprar lavoura, me dá uma segurança alimentar maior, talvez a gente vai pensar em fazer um galpão para recria. E também aumentar o valor unitário dos animais através dessa participação de exposição, de leilão, coisa que isso agregou bastante. A estrutura é composta, basicamente, por um galpão ao ar livre, com poucas divisórias. As camas são consideradas macias e o material utilizado é a serragem, que são os exíduos e o pó da madeira. O principal objetivo é proporcionar o bem-estar dos animais e oferecer um local seco e confortável durante todo o ano. Pesquisas realizadas pela Embrapa entre 2015 e 2019 em fazendas que passaram a utilizar o modelo indicar um aumento de mais de 25% na produção de leite. O investimento para um galpão, com cerca de 12 metros quadrados, gira em torno de R$ 4 mil por animal. De acordo com os produtores, os custos são compensados com o aumento da produtividade. É um método de confinamento dos animais, onde ficam fechados em cima de uma cama orgânica. Essa cama pode ser de maravalha, de serragem, de casca de café ou casca de outros insumos, como amendoim. A produção de leite em composto e barne foi tema de debate durante live realizada pelo sistema CNA-SENAR. Logo na abertura, o representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil destacou a importância da tecnologia que vem sendo utilizada na agropecuária nacional. O sistema de produção de leite em composto e barne está crescendo muito no Brasil. Diversos galpões sendo construídos. Hoje nós estamos entre os cinco maiores países produtores de leite. E também, cada vez mais, participando de forma significativa no valor bruto de produção. Os produtos da cadeia produtiva do leite são cada vez mais impactantes, positivamente, no cenário econômico. Segundo o especialista em sistemas composto e barne, o médico Luiz Einar, existem mais de duas mil fazendas que trabalham com a tecnologia no país. Mas ainda há muitas dúvidas por parte dos produtores. É um sistema simples, tranquilo e que, na sequência dos anos, imagino que vai ser, abranger um grande número de fazendas que desejam ficar na atividade leiteira. Na opinião do médico, a melhora na produção está relacionada com os cuidados oferecidos ao animal. Toda a melhora de produtividade e produção das fazendas está atrelada a conforto e bem-estar animal. Ao fim do debate, os convidados tiveram o mesmo entendimento de que o sistema confinado é o melhor caminho para o aprimoramento do setor pecuário.